Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, você que tá vindo aqui a primeira vez, sinta-se à vontade. Meu nome é Jeane, vivo na Bélgica há quatro anos e conto um pouquinho da minha rotina aqui, das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto muito e assim trago um pouco de informação e dicas para vocês. No vídeo de hoje eu quero dizer para vocês se vale a pena vir para a Bélgica. Antes de mais nada, pessoal, quando a gente decide migrar para um país é porque já tivemos alguém que morou lá, conhecemos um parente ou um amigo que já morou nesse lugar, ou porque já estudamos muito sobre esse país e algo nele despertou um interesse especial em nós. Comigo foi assim quando eu parti para Portugal, tinha muito interesse de conhecer a Europa, mas o principal motivo não foi esse de eu ter ido. O principal motivo foi que eu já tinha uma pessoa lá, uma prima minha que me receberia, ou seja, eu não passaria tanta aflição com lugar para morar, não me sentiria tão desamparada. Então foi o que mais me impulsionou a ir para Portugal. Mas você que está fazendo planejamento de sair do Brasil, de imigrar, morar um pouco fora do Brasil, você já escolheu o seu país, você já sabe qual cidade que você vai morar, então você comece a pesquisar, pesquisar ofertas de trabalho, pesquisar apartamentos para alugar, preços de apartamentos, valores de salário, tudo isso você tem que pesquisar bastante, inclusive os meios de transporte mais acessíveis para você no lugar que você vai morar. Tudo isso é muito bom a gente pesquisar antes de vir. A Bélgica é um dos menores países da Europa, mas ele agrega muitas qualidades, muitas vantagens para se morar aqui na Bélgica. Então a minha pergunta de hoje é, vale a pena você vir morar na Bélgica? Pense bem, pode não ser o país adequado para você, pode não estar acima das suas expectativas, mas também pode ser o lugar que você vai morar o resto da sua vida e vai ser muito feliz aqui, caso você chegue e você se adeque às regras desse país e também se adeque ao idioma, se integre na sociedade belga como um todo. Você está preparado para isso? Porque para você vir para a Bélgica e você ficar à margem da sociedade, também não seria muito positivo para você. Por exemplo, você chegar e não ter interesse de fazer um curso de francês, um curso de holandês, um curso de alemão, um curso de inglês, você pensar muito em ganhar dinheiro e não se adequar às normas do país, ao idioma do país, isso também não seria muito bom. Por quê? Porque você vai estar sempre dependendo de uma pessoa para tudo, para te levar nos lugares para traduzir para você, você vai ficar tipo uma pessoa que não se vira sozinha e isso também não é um ponto positivo. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Bélgica, eu me matriculei numa escola de idiomas e eu fui aprender o francês. Isso me levou a um outro patamar, porque antes eu precisava da tradução da minha amiga para me levar em todos os lugares, depois disso é como se você criasse asas, você consegue fazer tudo sozinha e isso te dá uma independência maravilhosa. Então, você que está vindo para a Bélgica, o meu conselho é esse, comece a estudar o básico do francês aí mesmo no Brasil ou onde você estiver, baixe um aplicativo, Duolingo, o que você quiser, comece a estudar o básico do francês, porque se você for chegar aqui, mesmo que você não vá fazer o curso de francês, se você for trabalhar nas casas das madames, pelo menos o básico você vai ter que falar. Elas não gostam de empregar brasileiras que não falem o idioma nem que seja o básico, porque elas gostam de enviar, de passar as coordenadas do que deve ser feito na casa naquele dia e você deve compreender o mínimo. Ok, pessoal? Então, essa é uma das primeiras coisas que você deve fazer ao chegar aqui. Se for possível também, se você tiver condições de fazer um curso de integração social, também seria muito bom, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas hoje a gente está falando sobre as vantagens de morar na Bélgica. Gente, a Bélgica é um país muito acolhedor, é um país que só no meu quartier em San Giles, aqui habita a maior quantidade de brasileiros e portugueses de toda a Bélgica, segundo o que eu estava lendo no site Eurodicas. E realmente, aqui há muitos brasileiros, há muitos portugueses e também há muitas outras etnias. Por quê? Porque San Giles é um lugar muito bem localizado, ele está do lado da maior garra de trem daqui da Bélgica, que é a garra do Midi. Ele está com várias saídas de metro para toda a Bruxelas. Então, é um lugar muito acessível, que a gente consegue morar aqui e trabalhar em qualquer lado da Bélgica. Esse também é um dos fatores positivos de quem mora aqui e no centro de Bruxelas. Então, para você que está se perguntando se vale a pena vir para a Bélgica hoje, é como eu falei no início do vídeo. Se você falar o francês, ou se você chega aqui com esse intuito de se matricular numa escola de idiomas, aprender o francês, ou neerlandês, se você for morar na área flamon, buscar um trabalho que, se você, independente da sua formação aqui na Bélgica, se você não trabalhar em cima da equivalência do seu diploma, ou você vai ter que estudar muito para você conseguir seu diploma, seja em qual área for. Mas, assim, para você que vem mesmo para trabalhar no pesado, para trabalhar na faxina, pelo menos o básico do francês, faça antes de vir. Aí, sim, vai valer a pena você vir morar na Bélgica, porque aqui é um país que dá oportunidade para todo mundo. A Bélgica é um país super pequeno, mas dá oportunidade para muita gente. Então, se você quer vir, se vale a pena você vir, vale sim. Valeu muito a pena para mim, está valendo nesses quatro anos que eu saí de Portugal e estou aqui, está valendo muito a pena financeiramente, e também emocionalmente, psicologicamente, porque aqui também é um país muito seguro para se viver. Então, a resposta é positiva. Vale sim. Vale muito a pena vir morar na Bélgica. A qualidade de vida aqui é surreal. O poder de compra é muito bom também. E aqui é muita igualdade social. É claro que tem, né, gente? Eu estou falando aqui na, eu digo mais aqui no meu patamar social, na minha classe social. As pessoas compram nas mesmas lojas, as pessoas usam os mesmos carros, as pessoas usam os mesmos transportes. Então, não tem muito rico usa uma coisa e pobre usa outra, entendeu? É isso que eu quero dizer. Muito igualitário. Então, você que está sonhando, planejando, coloca a sua fé em ação. E nesse momento a Bélgica está com as fronteiras fechadas, até o dia 1 de março. Mas eu creio que, depois disso, se planeje, se oriente, se informe e venha com toda a fé do mundo. Porque quem tem fé move montanha. Tá bom? Que você seja muito bem-vindo. Que você consiga realizar seus sonhos financeiros nesse lugar. Assim como eu, que você também tem essa chance. E que Deus abençoe os seus sonhos. Eu agradeço desde já os meus inscritos. Você que é a primeira vez que está me vendo. Meu nome é Jeane. Vivo na Bélgica há quatro anos. E te convido a se inscrever no meu canal, caso você goste dos meus conteúdos. Aqui também, no meu canal, há vídeo sobre valor de aluguel na Bélgica. Qual o valor de escola na Bélgica? Quanto é o salário na Bélgica? Esse vídeo está bombadíssimo. Não perca. Assista também. Qual o valor do salário na Bélgica? Este daqui. Também temos valor de cesta básica na Bélgica. Não perca. São muitos vídeos e informativos para vocês. Então, a minha dica é que você assista todos. Tá bom? Um beijinho para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.